Furtos e vandalismo tem custado caro para o sistema de iluminação pública da capital, em média 1 milhão e 200 mil reais por ano. Veja na reportagem. Na avenida Biurana, no distrito, só nos últimos três meses foram furtadas nove luminárias, com prejuízo de quase 11 mil reais aos cofres públicos. Mas os furtos de cabos de energia também preocupam. O cabo de energia chama mais atenção humilhante, por conta do cobre. O cobre tem um valor especial, ele é bem valorizado no mercado, negro, então eles fazem muito o uso disso daí. O vandalismo é outro agravante. Só na zona oeste, 38% do sistema de iluminação pública foram danificados. Na zona sul, a situação é a mesma. Aqui no Parque Mestre Chico, pode-se observar um retrato desse problema. As luminárias foram todas roubadas. Nem mesmo o piso escapou da ação dos vândalos. Esta parte está toda na areia. Com esses problemas, os permissionários desistiram de trabalhar por aqui. Não há segurança, não tem iluminação. Quem costuma andar pelo parque também reclama. Se vocês repararem aqui, olha, está praticamente quase toda escura. Então as pessoas deixam de vir para cá, deixam de frequentar o espaço, por conta dessa falta de iluminação. Com o ambiente escuro, os assaltos são mais frequentes. Essa praça era tão bonita, tinha guardas e tal, cuidavam, né? Mas agora olha o que coisa que tá, o pessoal arranca até esses portes, ó. Não tem luz. A prefeitura gasta com os furtos dessa natureza cerca de 100 mil reais por mês. Em média, 1 milhão e 200 mil ao ano. Na realidade, onde os cabos têm sido furtados, nos principais canteiros centrais da cidade, eles são implantados primeiramente de forma subterrânea. Onde os vândalos vão lá, eles subtraem o cabo. A partir desse momento, a gente implanta novamente o cabo, onde há a possibilidade, a gente faz a concretagem desses cabos para impedir que sejam novamente furtados. Quem quiser denunciar os crimes ou precisar do serviço de iluminação pública, pode ligar no 0800 201 0001. O comandante-geral da PM, Eliesio Almeida, e o subcomandante Haroldo da Silva Ribeiro, acusados de crime eleitoral pela Procuradoria Regional Eleitoral do Amazonas, receberam férias por 30 dias. A medida foi publicada pelo governo na última sexta-feira, um dia antes do Tribunal Regional Eleitoral, acatar uma liminar que determinava o afastamento imediato dos comandantes. Os dois nomes dos substitutos não foram revelados pela PM. Enquanto isso, quem continuará na direção é o comandante do Estado-Maior, Marco e César Moreira da Silva. Veja agora a agenda dos candidatos ao governo para esta quarta-feira. Abel Alves, do PSOL, durante o dia grava programa eleitoral. Chico Preto, do PMN, nesta quarta-feira viaja para Itacoatiara, onde faz comícios de manhã e à noite. Eduardo Braga, do PMDB, nesta quarta visita municípios do Alto Solimões. Herbert Amazonas, do PSTU, na parte da manhã faz panfletagem em frente à sede dos Correios. A noite tem reunião na sede do partido. José Melo, do PROS. Amanhã viaja para os municípios de Barcelos, Santa Isabel, do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira e Tefé. Marcelo Ramos, do PSB. A tarde tem caminhada no Mutirão, Zona Leste. A noite tem reunião com apoiadores da campanha na Zona Oeste. Navarro, do PCB, durante todo o dia faz panfletagem na cidade. Pela manhã, no centro e à tarde, na Zona Oeste. O TRE analisa pedidos de tropas federais para atuar nestas eleições no interior. Quem traz outras informações é a repórter Marquilze Pereira. Boa tarde, Marquilze. Olá, Amaral. Boa tarde. O número de municípios que solicitaram o envio de tropas federais nestas eleições está bem abaixo do que o que foi registrado nas últimas eleições em 2012. Mas, para o Tribunal Regional Eleitoral, isso é absolutamente normal, porque as eleições municipais costumam ser mais concorridas e mais acirradas do que o pleito estadual. Mesmo assim, 18 municípios fizeram o pedido, entre eles Manacapuru, Itacoatiara e Parintins, que preocupam, além de Borba, onde muitos candidatos têm base eleitoral. No dia da votação, homens do Exército, da Força Nacional e até mesmo da tropa de choque da PM vão manter a ordem para garantir que a votação seja tranquila. Marquilze Pereira, para o Jornal em Tempo. Veja daqui a pouco o Plano Nacional de Aviação deve atender a aeroportos de Coari e Parintins. E mais carros com envolvimento em crimes lotam pátios de delegacias da capital. Legenda Adriana Zanotto